No caso de dragamento, nós havamos uma carta da Fundação Parque Nacional Aricoc, onde o parque está reclamando que não se envolvam em processo de tomar decisão para drag. Com outra palavra, não há oportunidade para dar um ponto de vista no momento de desenvolvimento do plano. O que é importante? É importante sobre que não tenha manejo de parque marino na rua. E não tem conhecimento que está em perigo para a corral, que não, para a vida marina, que não. E tem outros aspectos que não. O que é importante é que a Fundação manda uma carta para involucrar a Fundação. E não é a Fundação só, outros stakeholders. E para o que é que tem hipocrisia? Vamos lá com o processo de tomar uma decisão governamental para tomar lugar. No primeiro lugar, o governo está tomando uma decisão de um órgão. O governo está tomando uma organização, mas tem autoridade para tomar uma decisão. Se você não tem autoridade, você não tem mais de tomar uma decisão. A autoridade está tomando uma lei. Exatamente, o que não se chama legalidade. O ministro da Laboratório não pode dar um permissão de estadia. O que é que eu posso dizer, lei está tomando uma outra... Aunque, no momento, aqui, nós reunimos ambos, tanto é carteira de labor, como é carteira de integração de uma única pessoa. Mas o governo está tomando uma autoridade, mas tem uma autoridade aqui em um diferentes ministros. Então, a primeira pergunta para todo órgão do governo, tem autoridade? A lei está tomando uma autoridade? Então, você pode ter certeza de que eu tenho todos os hechos, todas as informações. chão.